Você lembra do desenho do Popeye e do espinafre que ele comia e ficava forte, ficava poderoso? Então, hoje a gente sabe que o espinafre contém uma substância chamada ácido alfa-lipóico. É claro, não está lá em grandes quantidades no espinafre, mas esse pode ter sido um dos motivos pelos quais o Popeye ficava fortão. Pois é, o ácido alfa-lipóico é muito interessante. Ele é um ácido que é lipofílico e também hidrofílico, ou seja, ele combina com a água e também combina com a gordura. E ele é muito importante nas questões relacionadas à oxidação no seu corpo. Você sabe que a oxidação é um dos maiores perigos para a nossa saúde. Provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre os radicais livres, que nada mais é do que oxidantes, que principalmente pode oxidar as gorduras da membrana das nossas células, principalmente. Um dos estudos mais importantes da nossa era, da nossa década, principalmente, é aquilo que a gente chama de terapia ortomolecular. A medicina ortomolecular se preocupa muito com as questões relacionadas ao processo oxidativo no nosso corpo, que pode acontecer de várias maneiras. Agora, uma das coisas mais interessantes relacionadas à terapia ortomolecular é que ela trabalha a nível molecular, ou seja, a nível celular. Ela pega aí as menores estruturas do nosso corpo e começa a trabalhar dali mesmo, principalmente usando vitaminas, minerais e alguns fitoterápicos, que também trabalham aí nessa questão do processo oxidativo, ou seja, revertendo o processo oxidativo, tá? E o ácido alfa-lipoico é um dos coringas, ou seja, aquela substância que pode ser usada em praticamente todos os processos oxidativos. Eu já falei aqui sobre a glutationa, que é um dos maiores antioxidantes que a gente produz, mas o ácido alfa-lipoico, ele também é um dos melhores antioxidantes para o nosso corpo, para combater os chamados radicais livres, e principalmente o radical hidroxila, que é um dos piores, né? Que é um dos inimigos piores no sentido de oxidação que a gente tem no nosso corpo. Então é muito interessante você, quem sabe, aí pesquisar um pouquinho mais sobre o ácido alfa-lipoico. E se você quiser se aprofundar no estudo das terapias ortomoleculares, chegou a sua oportunidade, você pode fazer um curso de terapia ortomolecular. Esse curso, ele tem aí uma grade curricular para mais de 800 horas aula, e você vai aprender tudo relacionados à terapia ortomolecular. Como você vai reverter muitos problemas oxidativos do seu corpo, usando vitaminas, minerais e até mesmo algumas plantas medicinais, que é a fitoterapia, tá? O professor desse curso é o professor Silvio Bernardes, que tem uma vasta experiência relacionado a isso que eu acabei de falar para vocês. Inclusive o professor Silvio Bernardes, ele trabalhou em Loma Linda, lá nos Estados Unidos, na Califórnia, que é uma das cidades de maior referência no que diz respeito a terapias alternativas, principalmente no que diz respeito aqui a terapia ortomolecular, tá? Se você ficou interessado nesse curso, em se tornar um profissional da terapia ortomolecular, essa é a sua oportunidade. Preste atenção no cenário que nós estamos vivendo aqui no Brasil, e não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e veja a importância de você mesmo cuidar da sua própria saúde, ou da saúde de outras pessoas, porque você vai se tornar um terapeuta, um profissional da área ortomolecular, e poderá aí ter o seu consultório, a sua clínica, e atender os seus clientes, pacientes. Se você ficou interessado nesse curso, você vai ligar no telefone que está embaixo do seu vídeo aqui, vai falar com o PHD, doutor naturopata João Dapper, da Indústria da Saúde Brasil, vai começar o quanto antes o seu curso de terapia ortomolecular, e daqui a 12 meses você vai ter aí o seu certificado emitido por uma faculdade de nível superior, e pode atuar na área da saúde natural como terapeuta ortomolecular. Não perca essa oportunidade, é a sua chance de estar colocando aí no seu currículo acadêmico, mais essa profissão, mais esse curso interessantíssimo pra você e também pros seus clientes, pacientes.